E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, como vocês podem ver, estou editando vídeos aqui para o canal Azulejista e hoje eu vim fazer um alerta para vocês. Pessoal, dá uma olhadinha nesse vídeo. Pessoal, dá uma olhadinha nesse vídeo. E aí, o que você achou dessa técnica que está sendo executada nesse serviço aí? Bom pessoal, uma alerta que eu faço para vocês é o seguinte. Nunca passem argamassa em um espaço maior do que duas peças. Como vocês podem ver no vídeo aí, foi esticado para quatro ou cinco peças. Qual que é o grande problema quando você estica muita massa para muitas peças? É esse aí, ó. Pessoal, estou tirando aqui essa cerâmica. Estufou aqui no meio desse porcelanato. E provavelmente aí o cara não fez dupla colagem no assentamento. Está soltando duas peças. Já tirei tudo aqui. Até o final lá elas estão soltas. Eu sempre procuro fazer dupla colagem para não ter problema. Mas aqui pelo tipo que o cara só colou as peças aí sem fazer dupla colagem. Eu estou tirando as peças. Vocês vão ver. Essa aqui eu já tirei peça. Eu coloquei aqui para vocês verem. Limpinha a peça. Nem sujou atrás. Como vocês puderam ver no segundo vídeo, essa obra deu um problema. Esse profissional que está falando no vídeo foi o profissional chamado para resolver o problema. O que aconteceu nesse vídeo? Muito provavelmente, pessoal, essa fileira toda que foi feita foi esticada muito longa. E essas peças que ele acabou retirando são as peças que não aderiu. A argamassa não aderiu aí nesse porcelanato. Lembrando que o porcelanato, por ter uma baixíssima absorção de umidade, ele precisa que a argamassa esteja bem no ponto para você colar. Se a argamassa já começou a criar película, esquece. O piso vai encostar, vai amassar o cordão, mas o piso não vai colar. O porcelanato não vai colar sobre ele. É por isso que o profissional do segundo vídeo está corretíssimo. Dupla camada é imprescindível na colagem de porcelanato. Porque quando você passa uma camada no piso, essa argamassa está fresca. Então ela já impregna nos poros daquele porcelanato em contato com a segunda argamassa. Vai dar aderência de argamassa com argamassa. Quer seja com a dupla colagem com o cordão denteado, quer seja com a técnica da queima, que é a técnica que eu vou explicar agora. Aí você pega um pouco da argamassa, pessoal, põe a peça. Com a parte lisa da desencarnadeira, você vai espalhar aqui e arrastar. E agora você pega um pouco da argamassa. Põe ela afastada, pessoal. Agora que você focou essa peça, você põe ela afastada um pouco para você arrastar ela. Certo? Virou aí, pessoal? Essa é a técnica que eu uso. O cordão com argamassa mais alto no chão. Nas costas do piso eu passo uma queima para que essa lâmina de massa no piso, em contato com a argamassa do substrato, mais o arraste, você consegue dar a melhor aderência para o piso. Essa técnica aí é a técnica que eu ensino no cursoazulegista.com.br. Se você quer ter a melhor técnica de assentamento, sem dor de cabeça, de ter que voltar no serviço para refazer, as técnicas do cursoazulegista vão te ajudar bastante, pessoal. E, a partir de hoje, o cursoazulegista está com uma promoção de fim de ano para você que quer aprender tudo sobre acabamento, já começar agora, a partir de hoje. Vai até dia 31, a mega promoção do cursoazulegista.com.br. Se você quer aprender para fazer para si mesmo ou para aperfeiçoar e se tornar um excelente azulegista, a hora é agora. No primeiro comentário aqui embaixo eu vou deixar o link da promoção para você. Beleza, pessoal? Fica o alerta aí. Nunca espalhe argamassa para mais de duas peças, principalmente se essas peças forem de grande formato. Se essa peça for acima de 80 por 80, passe uma por vez, que não tem risco nenhum de soltar. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, torna uma nova tela. Valeu, galera. Abraço. Fui!